Hello, guys! How are you? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos lá para a nossa aula de inglês. E o nosso conteúdo de hoje será about family, ou seja, sobre família. Nós iremos aprender alguns membros da família em inglês. Vocês já conhecem em português, então, a tia separou algumas palavrinhas, alguns membros de família que mais a gente utiliza no dia a dia para que, então, nós possamos aprender, certo? E praticar um pouquinho. Então, todo mundo vai repetindo comigo quando eu falar esses membros da família em inglês. Começando por father, dad. Father, dad. É a mesma coisa, certo? É pai. Sendo que o daddy nós utilizamos com uma forma mais carinhosa. Então, nós temos mother, mom. Ou seja, mãe, que é mother, e mom, que é uma forma mais carinhosa de mãe, certo? Então, parents quer dizer pais, tá? Não é parentes, é pais. Nossos pais. A mãe e o pai junto. Wife, esposa. Husband, marido. Child, filho. Kids, children. São crianças e filhos, certo? Kids é crianças, children são filhos. Nós temos brother, que é irmão. Sister, que é irmã, certo? Twins, que são gêmeos, ok? Relatives, parentes, certo? Relatives é parentes. Uncle, quer dizer tio. Aunt, tia. Cousin, prima ou primo. Nithel, sobrinho. Niece, sobrinha. Grandfather, avô. Grandmother, avó. Son, filho. Son, filho. Daughter, filha. Certo? Então, nós temos aí... Father, dad. Father, dad. Mother, mom. Parents, wife. Husband, child. Kids, children. Brother, sister. Twins. Relatives. Uncle, aunt. Cause. Nithel, niece. Grandfather, grandmother. Son and daughter, ok? Então, esses são os membros da família. Copiem no caderno, certo? E aí, nós temos essa atividade. Essa aqui, ó. Tá vendo? Essa atividade é pra vocês copiarem no caderno e responder, certo? Então, ficamos por aqui hoje. Bye, bye. E aí, só dá pausinha no vídeo pra escrever a atividadezinha, certo? E voltando. Então, é isso, pessoal. Beijo. Até mais.